Olá, meus amigos, todos ansiosos aí, então, para poder fazer essa prova de nível médio aí da Banca Quadrics aí, CFO, né? Uns já fizeram aí, eu acho que a prova de nível superior foi agora, né? Final de semana. Mas o que eu gostaria, pessoal? A gente continua aqui na nossa revisão, tá? Todos os dias eu estou postando um vídeo, pelo menos um vídeo aqui, para auxiliar vocês. A gente tinha falado um pouco do direito administrativo, até queria ter resolvido mais questões, Acabou que eu não consegui, porque eu já estou esquematizando outros materiais também. Então, eu resolvi iniciar logo a administração, porque talvez é o conteúdo, eu creio que será o conteúdo maior ali. A prova vai trazer mais questões desse conteúdo, com toda certeza. Eu fiz essa análise lá atrás, nos vídeos anteriores. Eu creio que deve aparecer mais questões de administração do que de direito administrativo, Mas, também não, não vai ser tanto assim. Só que é uma matéria mais subjetiva, na minha visão. Direito administrativo é a matéria mais enxuta ali, que você consegue pegar em curto espaço de tempo. A administração é a matéria que, muitas vezes, se você não estudou, tem que priorizar alguns pontos dela, tá? Então, pessoal, eu já gostaria de iniciar aqui com vocês. Eu fiz um raio-x aqui de 2018 até 2019, da Banca Quadrics. E aí, eu apliquei um filtro somente para questões de certo e errado, tá? Eu não trabalhei aquelas provas, não fui atrás daquelas provas que a banca aplicou de múltipla escolha. Eu só fui naquela de certo e errado, que é o que vai ter na sua prova lá, né? Pessoal, dentro do que está no nosso edital, eu busquei ali os assuntos que a banca trouxe nesses dois anos aí, tá? E aí é o seguinte, se você não estudou a administração geral até agora, eu recomendo que, de repente, você inicie por esses tópicos aqui. Se você estudou, faça uma revisão nesses tópicos aqui, tá bom? Quais são os tópicos que eu recomendo fortemente você revisar nessa reta final, que eu tenho certeza que vai estar lá na sua prova. Pelo menos alguns deles estarão com toda a certeza. A banca, assim, ela cobrou de maneira muito forte, assim, pessoal, a parte de processo de organização, tá? Desenho organizacional, centralização, descentralização. Embutido nesse processo aqui está a departamentalização, tá? Departamentalização, tá bom? Tá embutido aqui. Às vezes, o ruim de administração é que você olha lá, você acha que é só um tópico, mas quando você vai olhar ali, mergulhar no tópico, é um mundo de coisa, né? Então, aqui no processo de organização, pessoal, aqui ele vai trabalhar aquela perspectiva mais geral da estrutura organizacional, o desenho organizacional, a centralização, descentralização, vantagens e desvantagens, e o processo de departamentalização, que é, provavelmente, o que eu devo trabalhar com vocês no próximo vídeo, tá? A gente deve conversar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Então, esse é um assunto que a banca vem explorando bastante, principalmente os processos ali de departamentalização, as formas, os desenhos ali da departamentalização, né? Funcional, matricial, aquela coisa toda lá. Então, a gente tem que olhar, passar os olhos ali, em cada processo daquele, cada desenho daquele, e as vantagens e desvantagens. A prova tá cobrando as vantagens e desvantagens de cada desenhinho daquele da departamentalização, tá certo? Mas também ela tá cobrando muito a questão do desenho organizacional centralizado, descentralizado, essa coisa toda. Aí, pessoal, eu incluiria, mas não está na minha pesquisa, mas eu incluiria, sabe aquela intuição? Aquela intuição de vocês darem uma passada rapidinha nos olhos ali no processo organizacional, mas naquela parte ali de planejamento, organização, direção e controle. Aquela parte geralzona, porque aqui essa parte do processo organizacional que eu tô falando, é aquela parte mais aplicada ali, quando você mergulha ali nesse processo, naquela pirâmide lá, quando você mergulha bem ali, você vai olhar só o desenho, tá? Mas aqui eu quero que você olhe o processo como um todo, também aquela pirâmide lá do planejamento estratégico, tático, operacional, dê uma olhadinha também na ideia, qual que é a ideia do planejamento, do setor ali de planejamento, de organização, de direção, de controle, as atribuições ali. Coisa rapidinha, isso aí você consegue matar rapidinho. Essa estrutura é um olhar mais geral lá fora, né? Lá amplo pra caramba. E depois a gente mergulha aqui no processo organizacional pra falar da departamentalização em si, tá bom? Então, eu incluí esse tópico aqui, essa observaçãozinha, só pra você ficar atento ali. O segundo ponto, pessoal, é a parte de gestão por processo. Então, ali, as metodologias ali da gestão por processo, principalmente o ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA, ele sempre vai estar presente na prova, mesmo quando ele não fala de gestão de processo, ele pode aparecer em outro campo, ele pode aparecer na gestão estratégica. Então, esse é um conteúdo coringa. O ciclo PDCA sempre está presente nas provas, é uma coisa coringa mesmo, tá? Qualidade no atendimento foi uma coisa que apareceu muito também. O nosso edital, ele não trouxe de maneira explícita qualidade do atendimento. Por exemplo, mas tem uns dois, três tópicos ali que a banca, de repente, poderá encaixar porque está mais ou menos alinhado com isso. Então, por isso que eu mantive aqui, tá? Mas se você pesquisar no seu edital, provavelmente não vai estar de maneira explícita lá. Mas, sabendo ali que, às vezes, a prova pode buscar encaixar isso, isso pode brotar de alguns tópicos ali, eu resolvi manter aqui qualidade no atendimento. Só que a vantagem aqui é que é um tópico tranquilo, assim. A vivência que você tem, né, num trabalho qualquer que você teve, já serve para resolver muitas questões, tá? Até mesmo a vivência que você tem de ir até uma repartição pública e tal, do que você pensa que tem que ser correto, do atendimento. São muitas questões que, muitas vezes, você consegue matar pela experiência de vida, tá? Agora, gestão da qualidade é um outro assunto que a banca, assim, que despenca na banca Quadrics, tá? Gestão da qualidade, principalmente, você lembrar os gurus da qualidade e as ferramentas. Ferramentas, pessoal, isso aqui, quando você falar em gestão de qualidade em qualquer edital que você vê esse escrito lá, você tem que saber os gurus e as ferramentas, tá? Aqui eu nem estou falando que você precisa entender muito das eras. Assim, tá caindo mais os gurus e as ferramentas. É importante você entender das eras, da gestão da qualidade, mas se você não estudou isso ainda, eu recomendo, pelo menos, dar uma lidinha nos gurus e nas eras, tá? Aqui nas ferramentas, aliás, né? Nas ferramentas aqui, cara, principalmente, eu recomendo que você vai estudar aí, ó, o diagrama de Ishikawa, Pareto, Histograma, a parte de... os principais ali, né? Os principais ali, você tem que dar uma olhadinha, é o Espinha de Peixe, né? Que é o Ishikawa que eu já falei, sempre tá por ali. Então, eu recomendo que você fique de olho nas ferramentas da gestão da qualidade, porque não é brincadeira e quando cai é ponto certo, assim. Se você lembra ali, ó, se você der uma olhadinha, com certeza você vai acertar. Pessoal, grupos e equipes de trabalho, tá? A questão de trabalho em equipe, as vantagens e desvantagens, a diferença de grupo de equipe, vantagem de trabalho em equipe, aquela coisa toda. Tá aparecendo bastante também nas provas, tá? E eu incluí aqui junto motivação, tá? É um outro tópico que eu coloquei próximo aqui, é um tópico meio independente, é independente aqui, mas eu resolvi colocar junto aqui pra ficar, né, top 4 aqui pra você. Motivação, pessoal, fique de olho nas teorias, tá? As teorias da motivação, de motivação. Então, ó, teoria XY, tá? As principais ali, né, a pirâmide Maslow, as bancas elas gostam muito da pirâmide Maslow ali, né? Então eu ficaria de olho nas teorias ali da motivação, porque com certeza, pessoal, é tranquilo, assim, pegando a ideia de cada uma ali, é ponto ganho, tá? Eu gosto muito e toda banca adora motivação, gestão da qualidade, departamentalização e planejamento, organização, direção e controle no aspecto mais geral, tá? Naquele aspecto mais amplo ali. Toda banca gosta disso, tá? Eu não tô dizendo aqui que, por exemplo, por eu estar falando que gestão da qualidade tá caindo bastante, eu não tô dizendo que na sua prova vai cair 15 questões disso. Mas eu espero, pessoal, pelo menos umas 4, uns 4 itenzinhos aí, viu? Já que nossa perspectiva é que vai ter pelo menos 30 questões aí, eu tô esperando aí pelo menos umas 4 de qualidade, umas 4 de motivação, trabalho em equipe ali, 4, 5, umas 4, 5, 6 ali de processo de organização, gestão de processo com certeza. E pode ser que apareça um outro tópico aqui do seu edital também. Aqui a gente tá abordando aqueles tópicos que são mais esperados, aqueles que normalmente consomem a maioria das questões da prova. Logicamente, se você conseguiu estudar todos esses tópicos, você já ampliou bastante ali. Pra quem não estudou e tá nessa reta final e tá querendo fazer direcionar ali, ó, não estudei nada. Fala aí dois tópicos ou três que eu vou estudar que certeza que vai tá lá. Pessoal, esses 4 aqui, com certeza, tá? Eu creio, tenho muita convicção aí que esses 4 tópicos aqui estarão lá, porque são frequentes nas provas, né? São muito frequentes ali. Quando eu falo de motivação aqui, de grupos de equipe de trabalho, isso começa a se aproximar de gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas. E aí, pessoal, sempre vai ter uma questão ali de gestão de pessoas, às vezes misturada aqui, com trabalho, com liderança. Eu não falei de liderança aqui, mas sempre tem uma questãozinha ali que vai falar do líder. Mas eu tô priorizando esses outros tópicos aqui, porque eu acho que se você não estudou nada, eu recomendo que você dê uma olhadinha, tá? Recomendo fortemente que você dê uma olhadinha. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tentar gravar uma aula pra cada tópico desse, tá? Vou tentar. Não tô prometendo que eu vou gravar em todos, mas vou tentar gravar e na ordem que está aparecendo aqui, tá? Ou, na pior, depois eu troco a ordem ali, mas tentar atacar esses 4 tópicos aqui pra ajudar vocês nessa reta final. Eu quero agradecer vocês que estão acompanhando, estão comentando, estão elogiando as aulas aí. Isso, com certeza, é um combustível pra gente avançar, produzir mais conteúdos pra vocês. Eu espero que realmente esteja chegando com qualidade pra vocês, que esteja agregando na preparação aí de vocês. A gente já tá preparando muito conteúdo aí. Hoje mesmo eu tava esquematizando já pra Procuradoria Geral do Distrito Federal, a legislação, tá? Lá pra plataforma Integral Vestibulares. Então eu já tava montando ali um e-book todo esquematizado, mapas mentais, grifado, igual nós fizemos com a legislação ali do Conselho Federal de Odontologia. A gente tá fazendo também já pros próximos concursos da Quadrics e das outras bancas também, tá? O da Procuradoria Geral não é Quadrics, mas a gente também já tá de olho ali, tá? Esquematizar alguma coisinha da Polícia Civil. O Senado tá vindo aí também. A gente já tá de olho nos concursos que estão aí por vir, tá? A DASA, né? Então vai ser muito concurso, teremos muito concurso em 2020. Concurso que foram aprovados aí pra União, estão autorizados pra União. E aqui dentro do Distrito Federal, 2020, será o ano dos concursos, com toda certeza. Muito mais concursos que nós tivemos em 2019. E eu estarei aqui pronto pra ajudar vocês, produzindo conteúdos aqui, direcionando o seu estudo justamente pra que você conquiste a tão sonhada aprovação no seu cargo público, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui então com essa aula, tá? Continue nos acompanhando aí. Se você clicou no sininho aí, inscreveu e tal pra receber notificação, que eu posso postar vídeo a qualquer momento aí. Continue nos acompanhando. Se você não assistiu as aulas anteriores, nós temos aí umas quatro aulas anteriores, cinco aulas de revisão. E a gente vai continuar aqui então, direcionado pro Conselho Federal de Odontologia. E depois a gente começa já as revisões também para o Conselho de Fonoaudiologia, o CREFONO, tá joia? Pessoal, fechou? Até a aula, até a próxima aula, até daqui a pouquinho.